Programa Política na Bíblia é na Vida Nova FM 87,9 com Marcos Costa e pastor Paulo Borges. Ligue, participe! 71, 30, 36, 11, 11. Já estamos no estúdio com o pastor João Batista para tratar e não ficar apenas na nossa visão. A gente está passando aqui, eu sempre disse, a minha visão não é hegemônica, ela pode ser contestada assim, mas queremos pluralidade de visões e por isso nós trouxemos o pastor João Batista, um pastor de uma grande igreja aqui de Salvador, um pastor que eu já conheço há muitos anos, sei da sua capacidade e por isso nós queremos saber sobre sua visão de política. Por isso eu vou pedir para o pastor João Batista dar uma saudação, já quero lhe adiantar que algumas ouveiras do senhor, alguns membros da igreja já estão conectados, falaram que tem o prazer de ouvir o senhor, a exemplo de Fábio Eduardo, Silvio do Pastor Igor, e dê uma saudação para o nosso público aí, não? Bom dia, Márcio, bom dia Fernando, e bom dia para os nossos ouvintes que estão aí prestigiando esse programa e essa rádio, né? Eu, como Márcio já diz, eu sou João Batista, sou pastor da Igreja Batista da N tampoco Santoro de Salvador, que fica na Marvuzense. Quer dizer, a sede fica na Marvuzense com as outras congregações. Então, até hoje é um prazer enorme, quero primeiro, antes que eu me inscriça, a parabenizar pelo programa, pela proposta do programa e pela mensagem de hoje, pelo tema de hoje, que é muito interessante, um assunto que, infelizmente, é muito ignorado, alguns fazem descaso dele e alguns tratam de forma perversa, um assunto que é tão importante para a nossa vida, não só para a Igreja, mas para a sociedade do mundo todo. Amém, pastor João. A gente costuma provocar os leitores dizendo o seguinte, o cidadão, principalmente o cristão, ele tem o direito das suas escolhas, se ele não quiser se envolver com política e alguma religião não quiser se envolver com política, ele tem todo o direito de fazer isso. De liberdade. De liberdade. Mas se ele vem e me diz que o fundamento dele está na Bíblia, aí então a gente precisa conversar, porque, como eu digo, a Bíblia, ela é toda política de Gênesis Apocalipse, política quando Deus dá o poder de governar Adão, é um exercício político, até Apocalipse, onde todos os eventos de Apocalipse vão se cumprir politicamente. Porque todas as nações terão que ir a Jerusalém para estar tudo para o Senhor Jesus Cristo, e isso é uma alternação política também. É verdade, né? Então, a Bíblia, ela é toda política. Jesus veio num tempo de uma política difícil, onde o Império Romano não era o Império que dominava ali, mas existia um poder político paralelo, submisso a Roma, mas é o poder religioso dos judeus ali, do sineto, que tinha, inclusive, o poder de julgar atitudes e atos de judeus. Então, a Bíblia, nesse sentido, é toda política. Mas se, pastor João Batista, sobre a relação do cristão com a política, nos conte um pouquinho mais qual é a sua visão, o cristão pode participar, não pode, pode exercer o seu direito, como delimitar o seu direito enquanto um cidadão terreno e um cidadão do Céu, da Eclesia civita, da Igreja da Terra e da Igreja do Céu da Divina. Nos conte um pouquinho. Ok. Bom, Marcos, antes eu quero fazer um apoiado aqui. Você sabe que os evangélicos na política é coisa recente, né? Eu tenho 45 anos na fé, mas fui nascido, criado no evangelho, mas com 16 é que eu me conveti de verdade. E aí eu vi aquela conversa, você deve saber dela, né? Você é muito mais novo que eu, mas já deve ter ouvido. O pessoal dizia assim, a política é coisa do diabo, é do diabo. Então, a política era do diabo. Então, evangélicos não se mediam em política, a política ficava com outras religiões, praticavam, as pessoas não evangélicas praticavam, mas evangélicos não. Aí eu me lembro que no ano de 84, né, eu propus ao meu pastor que nós fizéssemos uma bancada de vereadores evangélicos no estado da Bahia, um em cada cidade, para a partir daí a gente lançar a base para eleger dois deputados estaduais no federal. E assim, quando eu tinha 24 anos, meu pastor me disse, não, os negros não, de acordo com o diabo, e a política dizia, e você se corrompe, e sucede. Bom, eu não pensava dessa forma, mas que não era submissa meu pastor, eu tinha, né? Aquetei, tudo bem. Aí em 86 eu assinei a igreja, eu fui pastorear a igreja na Bahia, pra fazer isso. Nunca parou esse sonho, mas eu tive que aquetar, porque eu não ia confrontar, né? A valentia de uma igreja, não ia. Então, a gente viveu um período que evangélico não era política, não fazia política. Depois a gente passou a ver um período que os evangélicos entraram na política, mas não deu a ver, entraram de uma forma muito errada, porque muitos não entraram pra fazer política, mas pra fazer barganhas, politicagem, e isso acabou descaracterizando, né? Ou trazendo um peso negativo. Mas política, como você mesmo disse na abertura, política é coisa que tem a ver com a nossa vida, assim, né? Deus é um Deus de política, não é de politicagem, né? Mas de política, sim, a igreja também faz política. Sim. O Velho Testamento, Daniel tava na política, José tava na política, né? Então, a gente não pode ficar fora. Política faz parte da vida. Agora, claro, que quando diz assim, a política é do diabo. Um desvirtuamento da política é ação maligna. Mas a política em si é coisa boa, e eu penso, né? Que a igreja deve estar envolvida na política, sem fazer a politicagem. Sim. Mas fazer a boa política. Agora, assim, não fazendo aquela política que diz assim, não, nós não vamos eleger um representante do evangelho. Então, o evangelho não precisa de defesa da igreja, não. O Espírito Santo defende a igreja, Deus defende a igreja. Nós precisamos ser representantes da sociedade. E aí, quando eu vou defender a sociedade, também defende a igreja. Mas é uma culpa. Não entendo que a gente deva ser eleito pra defender a igreja, né? Porque tem a luz que se coloca, quero ser pra representar a igreja. A igreja não precisa de representantes, não, tá? A igreja precisa de pessoas que representem Cristo na sociedade. Amém. Mas, o João, é surpreendente ouvir o senhor falar, na década de 80, defender essa visão. Me parece que o Espírito de Deus, eu vou ter a ousadia de falar isso. O Espírito de Deus, há algumas décadas, está levantando o cristão, principalmente o protestante, mas o cristão, de uma maneira geral, para a política. A exemplo disso é a declaração de Jarabatua, que foi uma reunião de líderes políticos cristãos que aconteceu na América Latina. E lá naquele evento, década de 80, eles... eu li toda a declaração de Jarabatua, li a declaração dos líderes, está escrito de... Do temor e da apatia dos cristãos para a política. Aquela oração, eu tenho certeza que nós, aqui, somos o resultado daquela oração lá. Foi uma oração profética pedindo que Deus levantasse políticos cristãos com essa visão. E hoje eu estou vendo que essa profecia, essa oração, está se cumprindo. De fato, a política precisa de protestantes, precisa de católicos. O grande desafio, na verdade, a gente vai entrar nesse tema mais à frente, é delimitar. O que um cristão quer na política? Ele quer submeter o Estado a ser um Estado teocrático? Ou apenas a sua fé, delimita as suas ações, mas ali, no exercício, no cargo público, ele não vai ser um evangelista. Porque não é o lugar, não é a arena para discutir o evangelho. Exatamente. Então, boa colocação sua. Infelizmente, eu vejo que alguns religiosos, em um campo também evangélico, parece que querem fazer o Estado se submeter à sua visão de mundo espiritual. Mas é até errado, porque assim, eu entendo que a Bíblia, o evangelho, ela é válido e importante para quem crê no evangelho. Quem não crê, ele não tem que estar submisso, ele não tem que estar sendo orientado, porque, infelizmente, ele fez uma outra escolha. E até Deus respeita essa escolha. Se Deus não impõe a palavra dele, por que foi eu impor? Perfeito. Então, o evangelho vai ser pregado e, de forma voluntária, espontânea, graciosa, a pessoa abraçar o evangelho. Então, não pode ser, eu não posso ir para lá para a política para fazer prevalecer, fazer com que o Estado se submeta. Porque, então, o Estado deixa de ser laico. É o que a gente quis e brigou a vida inteira para que o Estado fosse laico. Verdade. E a gente sabe que o Estado não era laico. E aqui eu ainda tenho minhas dúvidas se agora ele é. Não é, nunca foi. O brasileiro nunca foi e não é hoje. E a prova que eu tenho assim, que o Estado não é laico, que vira e mexe é que você vê o Estado em alguns segmentos religiosos. Bantando obras, financiando para alguns grupos que é do interesse dele manter. Então, ele não é laico. Se ele fosse laico, ele não defenderia nenhum, deixaria cada um com si só, sobreviver, crescer. Entendeu? É verdade. O assunto laicidade do Estado hoje está em voga porque o atual presidente, ele fala em Cristo. Foi ao muro de Jerusalém, fala em Cristo. E aí, os que não são adeptos ao cristianismo agora estão evocando, invocando a laicidade do Estado. Mas não era assim. Mas, por outro viés, e nós falamos disso no último programa, nós somos 90% cristãos, católicos e protestantes somados no Brasil. Mas, e se, e aí eu fui ousado, pastor João, porque eu gosto de polêmica, viu? Eu disse, sim, 90% de cristãos. E se o nosso presidente lá estivesse agradecendo a Exu por estar ali, e estar ali porque foi eleito por ele, porque ele foi o seu grande inspirador e etc. Qual o Estado que nós, 90%, estaríamos desprendendo? Não era o Estado laico? Exatamente. Exatamente. Ah, mas estaríamos protestando. Estaríamos invocando o Estado laico. É verdade. Involcando o Estado laico. E eu li uma crítica profunda de um padre católico também, dizendo que a culpa do Estado hoje ser um Estado degradante, degradado, é por causa dos nossos pais protestantes lá, que protestamos contra a hegemonia do Império Católico. E hoje nós estamos colhendo os frutos ruins, as sementes que os protestantes colocaram. E aí eu tive que escrever para ele lá no canal. O seu padre defendendo. Isso mesmo, defendendo. Então, quando a gente vê esse tipo de visão, então o que seria melhor? O Estado religioso único, soberano, aonde não promovesse a diversidade? É esse que estaríamos, que ele está defendendo hoje. Por outro lado, a sociedade deve nos agradecer os protestantes pelo Estado não ser esse Estado. Exatamente. Exatamente. De um império religioso. Eu não concordo nunca com um Estado onde um poder religioso domina. Até porque, se você só analisar a Bíblia, a Bíblia é toda trabalhada na diversidade. Sim. E o Brasil, que eu não deu ver, é o país com a maior diversidade do mundo. Nós temos diversidade de etnia, de cultura, nós temos diversidade, pluralidade política, religiosa. E eu acho que é saudável essa pluralidade, diversidade. Sim. Portanto, cada um se situa e se defina bem naquilo que crê, naquilo que quer acompanhar, defender de uma boa. Sim. Então, eu não apoiaria um Estado religioso que ficaria muito perigoso. Entendo. Seria uma ditadura religiosa pelos demais. Sim. E aí eu volto a dizer o que eu disse. Se Deus não impõe, por que eu vou impor? O que eu mais me apaixono no Evangelho é que o Evangelho é um Evangelho que conquista a gente, nos apaixona. Sem impulsão. Sem impulsão. Se Deus quiser seguir a mim, venha me ensinar. Ele não diz assim, você tem a obrigação. Ele diz, siga, se você quiser me ensinar. É isso mesmo. Então, eu sou desse Evangelho. Perfeito. Perfeito. A gente, conversando no programa passado sobre justamente esse Evangelho, essa forma de ver a política, a gente pulminou por um discurso mais ameno, um discurso que nem se funde num revolucionismo, numa linha revolucionária que vira o Brasil e nem num discurso puramente religioso, que passe, que transpareça para as pessoas e a gente que impõe a teocracia no Brasil. A teocracia, a gente sabe que essa é a proposta correta para o mundo. Sim. Mas tem o povo de Deus que ele estudou, que é o povo de Israel. Sim. A teocracia não funciona lá, porque chegou um dia que o povo pediu um rei. É verdade. E Deus, olha como eu amo esse Deus. Deus não impõe nada. Deus é muito maravilhoso. Embora Deus soubesse que era uma escolha errada, o que Deus fez? Samuel, fique na boa. É isso aí. O povo quer ter? Tem o rei que eles querem, tem sabor, tem a miséria, tem qualidão, desgraça a puta. É isso aí. Mas Deus respeitou. Respeitou. Então, e aí eu quero voltar na questão da diversidade, eu posso não concordar com você. Respeitar não é assim. Não concordar nem sempre. Nem sempre. Porque se houvesse acordo e todo mundo concordasse que toda religião é certa, só daríamos um outro porque todo mundo concorda. É verdade. Existe uma diversidade onde você discorda, você debate. Agora respeita. Cada um no seu lugar. Se você não vai ir com nada, é ninguém. É verdade. Então, teocracia vai funcionar no mundo quando Jesus vai tentar implementar o seu governo. Perfeito. Agora com os homens decaídos, não tem que fazer. E aí eu vou dizer o que dizem os pensadores, né? Democracia é a pior das propostas, depois de todas as outras. É verdade. Porque as outras parecem que não funcionam pior ainda. Então, na democracia, a gente pelo menos comete um botão de erro, mas tem a chance de ter o carro acertado. É verdade. Queridos ouvintes e telespectadores ali no canal YouTube, vocês podem fazer perguntas. Eu acho que o debate aqui traz uma visão de política para o cristianismo e a nossa missão, eu sempre digo, que é politizar os cristãos. Eu sempre disse o seguinte, quem é o interesse de tirar a cristão da política? Eu posso assegurar que é do que há. Isso mesmo. E isso nos ensinaram e nos ensinaram mais. E política não se discute. Como não se discute? É uma política. Então, a gente tem que ser retirado do mundo. Aristóteles dizia que esse homem é uma alienígena e na terra não é possível. Só se você se retirar da terra... A gente vai ter que deixar de ser social, de interagem, de debate. É verdade. Não tem como. O homem apolítico dizia a Aristóteles. Ele não existe. É o extraterrestre. Está lá e não está aqui. Eu penso que essa apatia política interessa muito o diabo. Porque assim, se nós nos excluímos, a missão é a pior coisa. Tem uma fala de pastor L. MacDouglas que diz assim, é melhor você tentar e fracassar do que nunca tentar e ter sucesso. É verdade. Então, às vezes, essa apatia tira a gente de participar, de melhorar. E aí, assim ó... Que direito tem quem não participa na política de depois reclamar dos resultados que estão ali? Seria uma hipocrisia. Sabe? Quando você queria reclamar, porque esse governo, porque a prefeitura, porque aquilo... Você não participou. É verdade. Então, se você não participou, você não tem que opinar em nada. Fique quieto. Tem que quieto. E a gente sabe que ninguém fica quieto. Todo mundo é político. Mesmo que nega. É verdade. É político. Mas existe um grupo que tem interesse, pastor João Batista, em que o povo se torna ignorante, fica excluído, e fica excluído, porque ele vai ter uma visão limitada. E é nessa visão limitada, pouco ampliada, que ele não vai conseguir enxergar. Exatamente. E enxergar é o que Jesus quer. Você enxerga. Tem olhos só enxergar. É muito mais fácil dominar o ignorante. É verdade. É tanto que Jesus vai dizer. Por que o demônio domina pessoas? Porque são ignorantes. Quando ela conhece a verdade, ela deixa de ficar escrava. Ela deixa de ficar escrava. Assim vale o povo. É verdade. Quebra as cadeias, quebra as prisões. Hoje o que a gente quer é discutir a política, mesmo sendo um grande paradigma, principalmente para dentro das igrejas. A gente sabe que nas igrejas existem também vários níveis sociais. Igrejas de vários níveis sociais e níveis intelectuais. E a nossa proposta é, pelo menos, que aqueles que se contrapõem à política, pelo menos nos ouça. Seja democrático, pelo menos nos ouça. Eu, como homem do século XXI, quando eu li Aristóteles 384 antes de Cristo e li a política, no livro de Aristóteles, eu fiquei envergonhado como o homem do século XXI pode pensar exatamente como o homem do tempo de Aristóteles pensava. E ele, refletindo sobre isso, dizia, você não pode participar. E ele dizia o seguinte, existem dois tipos aqui de pessoas dentro da polis, dentro da cidade. Onde nasce a proposta política. Isso mesmo. Isso mesmo. Existe o cidadão e existe o habitante. E ele diferenciava isso. Me impressionou. Ele dizia, o habitante é aquele que apenas habita. Ele não se envolve com nada da política. Nada da sociedade, da fonte. Mas o cidadão é aquele que se envolve, que baseia nessas discussões, que interagem. Meu Deus, um homem do século XXI não pode se prestar a isso, a recreditir de tal forma. É uma regressão, porque eu estou falando de uma regressão, não de décadas e de... Eu estou falando de uma regressão de milênios. De milênios. De milênios. Pastor João, a segunda pergunta que nós temos hoje é justamente nessa parte prática da política nas igrejas. A gente sabe que na época política a gente procura as igrejas, os políticos procuram as igrejas. É o meio mais valorado. É o meio mais procurado nessa época. Porque também é o meio mais organizado. É o meio mais organizado. É o meio mais organizado. É fácil. É verdade. É verdade. Porque está concentrado ali. Aí você pega o público. Porque é um lugar poderoso. É verdade. Poderoso. Como o senhor se comporta nesse período? Qual a orientação que o senhor dá? Quando esses políticos procuram a sua igreja? É o que o senhor diz? O senhor permite que ele fale ao seu público, ao seu rebanho ali no público? Como é que o senhor se comporta quanto a isso? Não. Mas eu entendo que onde eu estou é santo. Porque santo sou eu. Amém. Eu sou santo em Cristo. Então, onde eu estiver, tem que ser santo. Sim. Então, eu não faço essa distinção de que o público é mais santo do que aquele público. Ah, o político pode falar na parte de baixo. Em cima, não. Eu não vejo assim. Eu acho que todo o espaço da igreja é do senhor. E esse espaço pode ser discutido também na rua, mas também é do senhor. Eu sou eu, de toda a terra. Não é só o espaço da igreja. Então, eu penso que a gente pode, sim. Eu não concordo que você faça definição dentro da igreja. Você canalize e você faça o curral. Isso, então. Mas que se debata, se instrua, procure fazer o seu povo ter conhecimento. E cada um escolhe de acordo com a sua convicção. Sim. Que, como você mesmo disse, tem níveis sociais diferentes. Tem níveis de percepção diferentes. Né? Então, a pessoa é livre. Você deve, como pastor, se deve orientar. Não deixar que sejam ignorantes. Sim. Não deixar que sejam usados. Sim. Porque muitos são usados. Sim. Com um bloco. Alguns são usados até com a camisa do candidato. Dá lá a camisa. O cara, pô, não tem a camisa veste. Defende o cara sem nem saber o que está defendendo. Então, aí você tem um montão de representantes que chegaram lá com voto evangélico que nem deveriam ter chegado. É verdade. Então, assim, eu entendo que a gente pode esclarecer, a gente pode trabalhar e não vejo nenhum problema de você levar. Pegar um monte de espaço na igreja para que um determinado político fale da sua visão, do seu projeto. Sim. que todos possam participar e que a igreja matura sem história. É verdade. É verdade. Mas, dentro desse tema, pastor João, o político que não é cristão, ele teria uma oportunidade. A gente conhece ele como uma pessoa de família, etc. Inteligente de princípios, com boa formação, excelente formação, excelente histórico. Nesse caso, ele teria uma oportunidade, eu poderia dizer, no meu caso, eu daria oportunidade sim. Porque, assim, eu já vi muitos políticos que não são evangélicos com proposta melhor do que evangélicos. Sim. Então, eu não tenho que defender ele se ele é evangélico ou não é evangélico. Eu tenho que defender ele pelas ideias que ele traz e pela defesa que ele faz. Se ele é uma pessoa ética, uma pessoa responsável, de bom testemunho com a sociedade, bem relacionado, então, tem uma vida exemplar, ele é uma pessoa que pode ser recomendada. E isso é tão verdade que Deus vai recomendar sim, que não é evangélico. Verdade. Então, se alguém discorda de mim... E chama aí o meu cérebro. É, 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 meu cérebro. Eu tenho que deixar de falar de meu pastor, que ele vai para construir em Jerusalém. É verdade. É verdade. Então, fica aí, fica aí do lado de Deus. É verdade, fica do lado de Deus. Perfeito. A gente tem extremos nas religiões. A gente tem, por exemplo, uma religião que é totalmente a política e ela orienta os seus membros a ver a não participar e inclusive a não exercer. É, e não exerce. Seu poder e no vogue. E exerce o direito de não exercer. E exerce o direito de não exercer. É verdade. Inclusive orientando, tendo a sua fundamentação bíblica, a sua fundamentação bíblica. Ele acha que é bíblica, mas altamente questionado. Por outro lado, a gente vê uma religião que é totalmente ativista em promover os seus políticos. Inclusive existe um partido político ligado a essa igreja, eu não vou citar o nome aqui. Mas todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe. E que elege os seus. Tem bancada. Tem bancada e elege apenas os seus pastores. Os que são, fazem parte dessa religião. É. Nesses dois extremos, pastor João, como se ouve? Estou fora dos dois. Pois bem. Por que aparelhar a religião em torno de interesses políticos partidários? E aí os interesses são interesses convenientes a excluir. Porque se você me disser que esse grupo está lá para defender a sociedade, eu não vejo. Ele defende os seus próprios interesses. Aparelhou a sua religião, a sua igreja, para defender os seus interesses, não da sociedade. Como um se exclui, é omiso totalmente, que é um problema sério porque, querendo ou não, ele é atingido por todas essas decisões que a política toma. Sim. Ninguém pode ficar neutro, nem intocável ou impermeabilizado de forma que a política não toca nem toca. Decide em casa onde se mora, o que você come, o que você veste, carne subiu de preço, e vai para a sua mesa, não vai mais barato porque você não é político. Então, os dois lados aí são perigosos. E eu não gostaria de envolver nenhum deles. Acho que a gente precisa ter muito equilíbrio, participar da política, mas não deixar também que a política venha o centro da nossa vida. A política está na nossa vida, mas não é a coisa mais importante. O meu apóstolo Laurinho diz assim, a política é a coisa mais importante depois das coisas, que são mais importantes do que elas. Porque tem coisa muito importante, até. Você cuidar da sua vida espiritual, trabalhar a sua relação com Deus, tem muito peso na nossa vida. Eu não vou me perder na fé se eu não entender de política. Eu não vou deixar de ser salvo se eu não entender de política. Vou perder algumas oportunidades e melhorar aqui na terra. Sim, verdade. Mas não deixe de ser salvo. Agora, se eu faço a política o centro da minha vida espiritual, eu perco a salvação. Então, eu devo me preocupar com política, trazer o equilíbrio certo dela, o tempo que eu vou dar, a dedicação que eu vou dar a ela, mas não fazer dela o centro da minha vida. O centro da minha vida é Cristo Jesus. Amém. E eu vou usar a política como meio para trabalhar a minha realidade aqui e ajudar as pessoas da minha sociedade, da minha comunidade. Amém. Que, inclusive, é uma característica, quando me perguntam de qual religião eu sou, eu me declaro mais protestante do Evangelho. Fugindo do evangeliqueza moderno, bem moderno e buquilando sempre, reivindicando sempre as raízes. Tem o próprio nome protestante. Então, protestar é saudável. A saúde de quem proteste. É verdade. E é saudável que, na sociedade brasileira, alguém que proteste. Falando nisso, pastor João, eu queria perguntar justamente isso. Na Idade Média, com a aliança do Estado com a Igreja, a Igreja sempre referendava ali o rei, quando era encontrado... Suicidando de sã da Igreja esses dias. Ah, é? Ah, maravilha. Então, o Papa, ele referendava o rei. Então, era para quem queria, era para quem queria. É verdade. Os reinos foram constituídos na Idade Média a partir da orientação da Igreja Católica. E o nosso país, Brasil, é fruto dessa orientação. Tratado de Talvezinho. Uma parte de Espanha, uma parte de Portugal. Porque eram os dois países mais clientes da Igreja Católica. É isso mesmo. E aí, pastor João, a gente protestou por essa separação, a gente conseguiu. Hoje, a Igreja teria uma influência no discurso político, vamos dizer assim, no discurso em defesa de leis e de uma política que não invade outros valores cristãos. Nos Estados Unidos, a gente percebe a grande submissão dos líderes políticos ao que um líder, quer que seja pastor protestante, evangélico, antiga, católico, ele quer ouvir essa voz. Ela é reconhecida e respeitada na sociedade, lá nos Estados Unidos. O próprio presidente e muitos dos presidentes dos Estados Unidos foram a líderes cristãos e buscar orientação dos dois partidos, tanto dos democratas como também dos deputados. Sim, verdade. Sempre buscar conselho. Não raramente os presidentes iriam buscar conselhos, pedido de oração, orientação e conselho de líderes cristãos. No Brasil, eu sinto que falta muito isso, uma voz se levanta, que é a voz do pastor Silas Malafaia, protestando contra alguns abusos políticos, mas eu vejo o pastor Silas Malafaia como uma voz solitária. E eu sempre protesto contra a apatia dos protestantes, dos evangélicos e principalmente das convenções de igrejas. Por quê? Porque as convenções, elas teriam que orientar os seus pastores da forma que ela vê. E eu acho que assim como o arcebispo do Brasil, quando ele emite uma opinião política, ele influencia políticos, ele influencia também o seu rebanho e os padres, os clérigos e etc. E eu sinto nos protestantes essa falta dessa orientação de uma convenção, e aí eu vou me permitir uma palavra mais forte, de que os protestantes hoje, se os nossos pais pudessem nos ver hoje, eles nos veriam como covardes, como protestantes, que se acovardam diante das injustiças, a ponto de ver a igreja travestida de igreja, de falsas igrejas, travestis de igreja, e esses protestantes do século 21 nem sequer se levantam contra uma apatia terrível. A gente não falta, a sociedade brasileira, os protestantes em si, não falta essa orientação, principalmente que se discuta numa convenção de igrejas, assuntos hoje que está em vogue, está em pauta, como a laicidade, o presidente lá defendendo Jesus, defendendo Cristo, o pastor Silas Palafaia, mas as igrejas, as maiores igrejas, as convenções, elas não emitem parecer. Elas não emitem uma nota pública dizendo, olha, sobre esse assunto, a igreja, a convenção se reuniu, ela entende isso, está aqui a nossa declaração, uma manifestação de pensamento, até para orientar os seus pastores e os pastores orientam o seu reclamo. O que o senhor acha disso? Pô Marcos, isso tudo é bom que a gente não esqueça que essa ausência ou essa falta de organização é em relação, e aí quem estiver me ouvindo não se escandaliza, mas é muita divisão. Cada um quer fazer o seu reinozinho, o seu feudo, e aí complica, né? Talvez por essa razão que o Silas Palafaia você está colocando na sua percepção de que ele fica sendo isolado, é porque cada um quer fazer o seu. Então quando um começa a chamar, não, não vou com você não, porque senão ele fortalece. Aí cada um vai fazendo o seu, eu já fiz o meu partido aqui, vou defender meu pedaço aqui. Acho que falta na liderança evangélica no Brasil a visão de que nós somos de um único reino, tá? E não de feudos, nós somos de um único reino. Então quando nós nos unirmos, aí a gente vai ter representatividade. Porque nós somos numericamente representativos, mas do ponto de vista organizacional nós não temos representatividade, né? Tanto que quando os governos, todos os governos querem falar com a igreja, e o Brasil tem interesse, porque o governo não tratou com a igreja. Qual é a igreja? Não é igreja evangélica, é a igreja católica. Ah, o governo tratou com a igreja, a igreja deu para aparecer, a igreja sempre é a igreja católica. Como se nós fôssemos, sabe, o René de São Paulo não existimos. Mas isso é por culpa nossa mesmo, porque nós não somos organizados, porque nós não nos unimos, né? Então a partir do momento que a gente se unir, que a gente tiver uma pauta, que não seja a pauta da minha denominação, não seja a pauta da minha igreja, do meu reinito, mas seja a pauta do reino de Deus, aí nós vamos ter, sabe, representatividade, pessoas falando. Eu me lembro que quando, isso no ano de 80, tinha uma reunião na Suécia para falar sobre situações políticas e a visão de evangélicos, e o pastor Rodrigo Santana, que era pastor da Assembleia de Deus da Liberdade, eram só dois líderes do Brasil e iam. Era Dom Avelaba e Dom Avelela e Rodrigo Santana. Você vê a expressão do homem, né? E ia falar na Suécia, falar naqueles encontros de líderes, sobre a visão do Brasil quanto os evangélicos na política, na sociedade, no modo geral. Então, a gente perdeu também muitos líderes de peso. A gente tem um monte de gente que se deslíder, mas não lidera coisa nenhuma. É verdade. Estar ali para, sei lá, ter os clientes que falam besteira também, ou exagerar para não carregar uma palavra muito pesada. Mas tem muita gente que se fez líder sem Deus nunca ter chamado. É verdade. Falta líderes, como disse o pastor Jeremia de Belo Horizonte, falta Mourões. Mourões, né? Mourões, né? No sentido de Mourão, não. Mourão é aquela telestaca mais grossa que você bota para sustentar a cerca. Então, a gente está faltando muito desses estadistas. Mas eu acho que a gente precisa pensar melhor, se unir. Porque quando você vê esses líderes se manifestando, é sempre em defesa do seu próprio interesse. Não é da sociedade como um todo. E aí, vai ficando isolado. A fala de um Silas isolado é unir. A fala de um outro, talvez, que a gente não conhece isolado na sua cidade. Que a gente não se unir para um projeto único. O Evangelho de Cristo. O Reino de Cristo. Não a nossa percepção. Perfeito. Que maravilha a visão. Uma visão aprofundada. Eu estou aqui super feliz de estar discutindo isso com o senhor. Eu estou surpreendido com essa visão moderna. Uma visão que está casando exatamente com a revelação que Deus me deu. Eu posso ter ousadia de dizer isso. Porque, desde que eu ligo, como eu falei, a declaração de Jaralatua, eu tive a certeza que eu era fruto da revelação. E, vendo o senhor aqui, isso está confirmando muito, inclusive, a sua visão de um grupo que comece a levantar essa visão. Eu já ia conversar com o senhor no carro sobre isso. E a gente sabe o quanto o protestante, ele influencia socialmente, economicamente, politicamente com a sociedade. Eu sempre falo aqui de Max Weber, quando ele escreveu a ética protestante e o espírito capitalista. Ele percebeu, ele foi fazer uma pesquisa nas fábricas e percebeu que os protestantes ocupavam os cargos de liderança. Gerenciamento, chefia, direção, liderança. E os católicos ocupavam cargos de subordinação. Ele foi pesquisar porque isso e descobriu que a causa era o que se pregava lá no culto. O que ele ouvia lá no culto, dentro das igrejas, ele reproduzia aqui. Exatamente. E na igreja católica, o voto era o voto de pobreza. Então, a prosperidade era um pecado. Porque Deus lhe chamou para ser pobre e miserável. E miserável. Pobre é o que Jesus disse assim. É verdade. Pobre é coisa que a gente tem que confiar na vó. Agora, miserável, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E o que o protestante dizia nos seus cultos? Dizia que a prosperidade era uma bênção de Deus. Você é um abençoado. E essa bênção que Deus colocou sobre sua vida, ela tem que se refletir na sua vida social e etc. E por isso eles galgavam, eles procuravam se instruir melhor, estudar mais, se aperfeiçoar mais. Para quê? E aí o reflexo viria justamente nos cargos, ocupar as posições que eles existiam. É verdade. Nós elegemos o atual Presidente do Senhor, o Presidente Bolsonaro. Eu sempre digo que se fosse Dilma, eu chamaria de excelentíssima. Se fosse Dilma, eu chamaria de excelentíssima. Se fosse Dilma, eu chamaria de excelentíssima. Não importa a lei da pessoa. Não importa. É a posição que ele está. E nós, como protestantes, por orientação bíblica, nós temos que respeitar profundamente a pessoa que está ali e respeitar quem nos voltou. É mais que respeitar, Marcos. Já vem tomando honrar. Honrar. É verdade. Honrar e muito mais que respeitar. E honrar e respeitar independe de se eu concordo ou não concordo. Perfeito. É verdade. De nada a ver se eu concordo ou não concordo. É verdade. Isso é uma imposição da pavada. Sim. Eu disse que é para honrar, por conta da posição que ele exerce. Sim. Então, não é porque é Bolsonaro, não é porque é Dilma, não é porque é Dilma, é por conta da posição que ele exerce. Sim. Aconteceu a CM, a Rui, não interessa. Sim. É a pessoa que está ali debaixo de um governo, exercendo um governo. Sim. Porque Deus permitiu que chegasse ali. Perfeito. Então, se você me perguntar, você é pro Bolsonaro? Eu não sou, mas ele foi eleito pela maioria. Então, ele não é Presidente só de quem elegeu ele, né? Ele vendeu aquela votação de Presidente e ele voltou contra também. É verdade. Então, se ele gosta do Evangelho, ele tem que orar. Se você gostando ou não, tem que orar. E a gente tem que respeitar. É verdade. E não pode torcer para o país dar errado, porque se dar errado, dá errado para mim. Dá errado para todo mundo. Vai ser pequeno para a minha vida, eu não quero pequeno, já que você acha que é demais. É verdade. Então, tomara que é tudo certo. Se não der certo, daqui a uns dois, três anos, três anos daqui mais para frente. Isso mesmo. Não é democracia? Isso. Toda e acabou. O senhor não acha que o Brasil é muito grande para a gente ficar preso a figuras que estão há décadas no poder? Existem figuras, por exemplo, eu vou citar aqui o Presidente, o ex-presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, uma alternativa para a direita? Quer dizer, nós só temos duas alternativas? A gente não... Se não for Bolsonaro tem que ser Lula, eu acho que o Brasil é muito grande para ficar preso a figuras que nos colocaram como únicas alternativas para o Brasil. Refém. Refém. Não é possível. Um país como esse. É preciso novas lideranças. Tanta gente boa, tanta gente capaz. Sim. Então isso já está sendo renovado constantemente. Constantemente. E seria um bem para a nação se a gente estivesse renovando os nossos lugares políticos. Sim. É por essa razão que eu gostei muito da proposta do partido de Marinho, que é o Rede, que vai dizer o seguinte, que se você for candidato a vereador e sendo eleito, você só pode disputar mais uma vez. Sim. Depois disso você não pode mais ser vereador. Perfeito. E aí você pode até ser prefeito, pode até ser destrutado, pode também produz um lá de... Depois você não pode mais. Perfeito. Que é para forçar a renovação. Para forçar a renovação. Então você tem aí caciques que estão na política a vida inteira. A vida inteira. A família do CN, do Sardê. O pessoal lá do Pará, que é a família do Félio de Barbados, né? E é do Maranhão, é na Alagoas, os Caleiros. Ah, é. Isso. É preciso renovar. Se renovar, você vai ter uma oxigenação. Vai entrar novos ares, novos ventos na política brasileira. E tem muita gente boa. Tem muita gente. Precisa renovar. Mas infelizmente a gente fica preso a isso aqui. Eu acho que a gente deveria partir agora para pensar em novas pessoas. Até eu ouvi esses dias, nem sei se tem partido, não sei. Eu sei que é um companhia chamado Eduardo. Acho que é Moreira, não sei. Um cara com uma ideia muito boa. E tem outros aí. Sim. Tem outros aí. E em todos os partidos tem gente boa. Tem gente boa. Infelizmente em todos os partidos tem um bocado de canal. É verdade. Vamos descobrir os bons. Se eu faço a galera agora. Eu tinha falado, ainda falando do seu presidente Bolsonaro, ele elegeu uma pauta, ele assumiu uma pauta que acabou atingindo a maioria dos cristãos católicos protestantes. que é, primeiro, se levantar contra um Estado anticristão. E eu tinha falado que Estado laico também não vai ser Estado anticristão. Porque se ele é um Estado ativo... Para ser laico, não precisa negar a fé da maioria que está aí. Perfeito. E promover uma ideologia contra esse cristianismo. Se ele é laico, ele é neutro. Se é neutro, ele não pode ser anticristão. Promover atitudes anticristãs. E eu dei um dos exemplos. O que é que a gente tem que usar livros didáticos para ensinar a criancinhas uma nova ideologia? Usando dinheiro público, usando livros didáticos, desde que os fatos sociais acontecendo no seio da sociedade, fenômenos sociais como esse, o fenômeno, que é um fenômeno que a gente não pode esconder os olhos. A gente não pode fechar os olhos de que hoje o homem do século XXI está buscando uma união homoafetiva e que ele está buscando que essa união homoafetiva seja reconhecida pelo Estado, que ele garanta os direitos, por exemplo, ele quer o direito de se relacionar com outro homem e deixar com uma herança dos seus bens para este cônjuge do mesmo sexo que ele. Eu acho que ele tem o direito, só que esses fenômenos sociais... E aí ele tem uma realidade civil. Uma realidade civil. Esses fenômenos sociais, eles acontecendo no seio da sociedade, eles começam a ganhar força no seio da sociedade. Aí sim, ganhando força no seio da sociedade, ele vai naturalmente se refletir na política e eles vão conseguir oficializar sua união homoafetiva, oficializar o direito de herança para os seus companheiros. Agora, o que é que o Estado brasileiro fez e, quando eu falo Estado, eu estou falando no todo, é o Estado Legislativo, Executivo, Judiciário, Constitucional, é o poder. O que é que fez? Imposto de cima para baixo. Ele desfez o que a Constituição disse e desfez o que o Código Civil disse, que a família é a união de homem e mulher e etc. Quando impõe de cima para baixo, causa um choque na sociedade. Não houve uma inscrição com a sociedade. Não houve, passou João, um processo legal, legislativo, que é, se formou no seio da sociedade, tornou-se natural no seio da sociedade, se refletiu no legislativo, que criou leis para oficializar, e aí sim a sociedade, de uma forma natural, absorveu. Quando é de cima para baixo, é sempre difícil e eu sempre digo, por exemplo, o Estado, quando ele era Estado e religião unido, não foi da noite para o dia que ele acabou. Nós passamos um período de muitas lutas e mortes, além de construir a ideia. E por que que em outra categoria tem que ser da noite para o dia? Eu entendo assim, que é uma realidade, e essa realidade anda agora. Não anda agora. Como anda agora, senão a lei de Moisés, já há quanto tempo, já está existindo. Então, a realidade já existia. Já existia. E vai continuar existindo. E vai continuar existindo. E cada vez mais crescente, claro, até porque também a população aumenta e as ideias são propagadas e passam a ser mais aceitas. Então, eu não vou aqui dizer que nós vamos apagar esse comportamento, tirar esse comportamento da sociedade. Nem tem como. E, aliás, eu sempre recurvo ao livro de Romanos. Falar em Romanos, e aqui eu penso assim, Marcos, que eu não tenho que defender meu pensamento. É o que a Bíblia diz. Então, se a pessoa crer ou não crer, é problema dela. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que relação entre homem com homem, no ponto de vista bíblico, não é aceitável. Pronto. Não é a minha ideia. Sim. Tá? Mas é o que a Bíblia diz. Ela não concorda com a Bíblia. Você tem todo direito. Sim. Tá? Então, se você não concorda, viva. Agora, quem pensa e acredita na palavra, esse é que não pode andar na prática. Porque, senão, seria... É isso. Seria uma contradição. Ele tem que acreditar numa coisa e fazer outra. Isso. Né? Então, que essas práticas vão continuar? Vão. Do ponto de vista civil, até acho que é certo que o Estado tem o direito de... A pessoa construiu junto. Ok. Olha lá. Agora, eu fico pensando assim. Por que essa briga é tão grande para legalizar o casamento, para legalizar o casamento, quando, de repente, você vê do outro lado da sociedade querem desconstruir o casamento de homem com mulher? Isso. Quer dizer, casamento de homem com mulher, de sexo oposto, querem jogar para o descrédito. Sim. E casamento de sexo, do mesmo sexo, tem crédito? Quer dizer, se casamento não presta para um, não presta para o outro. É verdade. Né? E você já tem o reconhecimento de união estável? Então, você deve reconhecer de união estável. Sim. Tá, tudo bem. Sim. Mas, assim, eu entendo que, por mais que a gente mude, isso não vale. Nós não vamos, não estou aqui sendo negativista e querendo jogar a toalha, nós não vamos conseguir, porque isso é uma onda no mundo. Sim. E a gente sabe que o mundo já é do maligno, e a questão aqui não é só essa. É tantas outras práticas também que a gente vai vendo por aí. Sim. Eu disse também, igreja, não se assuste se de uma hora para outra essa sociedade virar e começar a apoiar relacionamento de homens mais velhos com crianças, porque isso já valeu. Verdade. Em algum tempo, isso foi prática. Verdade. Então, de repente, daqui a pouco, tem gente defendendo esse negócio aí. Hoje, graças a Deus, a sociedade é germina, né, não aceita, é pedofilia, é pedofilia. Mas, daqui a pouco, Deus é que sabe. O meu mundo já é do maligno, e o maligno é destruído. É verdade. Então, penso que esses comportamentos começam a ser legalizados, e por mais que a gente lute, eles vão, porque está lá em Romanos, que Deus, um Deus, nosso Deus, diz assim, já que amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, por isso Deus os entregou para praticarem esses hábitos entre si. Isso é uma maldição que Deus lançou sobre a Terra, na visão bíblica, está lá esquerdo. Então, isso é uma maldição na Palavra. Isso vai acontecer na Terra, em toda a Terra. Tem lugar que o governo é de esquerda, em lugar que é de centro, em lugar que é muçulmano, em lugar... Vai acontecer. É verdade. Não tem ponto de agitir. É verdade. É a prática do anticristo. Sim. Isso. O satanás tem para curtir uma forma, porque esse é o pecado, o pecado na área sexual, é tido como o pior, porque é o pecado que contra o tempo. Sim. E o que é que o diabo mais quer, senão destruir o tempo de Deus. Destruir o tempo de Deus. Perfeito. Não tem muito para a gente correr, não. Para a gente finalizar... O que eu entendo é que a gente precisa se preservar e ensinar os nossos a guardar a fé, ensinem os seus a guardar a fé, porque o mundo já é uma lei. É verdade. Então, quem não quer viver a Palavra de Deus, vai se cumprir o Apocalipse. Quem é santo se santifica mais e quem é ímpio, em verdade, viva mais em verdade. Perfeito. Não tem problema. É verdade. Pastor João, para finalizar hoje, eu queria falar o seguinte... Na minha visão, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu porque ele absorveu essa pauta e essa pauta de defesa dele, da família, da pátria, protestando contra um Estado anti-cristão e etc., contra o comunismo que manifestadamente é anti-cristão e etc., ele conseguiu atingir a maioria dos brasileiros pela sua fé, pela sua forma de ver e etc. Só que uma coisa é defender a pauta e a outra é ter a competência de administrar essa pauta uma vez eleito. E o que eu posso ver é que, primeiro, a gente conversa com uma visão mais ampliada. Nós não entolatramos pessoas. Nem devemos. E nem devemos porque é bíblico. O que que acontece? Nós elegemos a pauta, foi ele que levantou a pauta, mas eu percebo que ele não está tendo competência para administrar a pauta que ele foi eleito. E aí eu disse o seguinte, eu defendo a pauta, eu não defendo a pessoa. Eu estou vendo que ele tem pouca habilidade política para administrar aquilo que é uma pauta que foi de encontro aos grandes interesses das televisões, da maioria dos partidos, de uma ideologia mundial, globalizada e etc. Como o senhor vê essa questão? De fato, a pauta foi essa e a nossa pauta é essa e nossa pauta enquanto protestantes ou enquanto cristãos, católicos e protestantes, nós vamos continuar defendendo, independente de quem seja, qual a gente vai ser mais seletivo. Ele falou, olha, essa pauta é a nossa, é essa que nós, que nos guia, mas nós precisamos de pessoas mais preparadas para defendê-la. É nesse caminho que passou, João, penso que sim. E aí eu entendo que, para você defender a pauta, não basta você ter a pauta, é preciso que você viva ela. Vai ter moral para defender a pauta que viva, e aqui com todo o respeito do senhor presidente, ele não vive a pauta. Ele é chamado de cristão, mas tem práticas que vão de conta, né? Ferem princípios cristãos. Então, ele tem uma defesa, tal, e na minha percepção, ele viu um espaço que estava aberto, que favorecia, e ele pegou essa pauta, e tanto favorecia o que elegeu. Mas não significa que ele, será que ele crê nisso? Ele defende isso porque ele vive isso, ou porque essa pauta é interessante do ponto de vista político? Então, é preciso que você tenha pessoas que vivem a prática do que está dizendo, porque discurso sem prática, não tem muito peso. Há um ditado do exército que diz que o exemplo arrasta. É verdade. Então, se você tem um exemplo, você arrasta. E a nação precisa de pessoas com exemplo, não é com a fala, não. Sim. Porque o discurso é muito fácil, mas a gente precisa da prática, da vivência, de princípios. E não precisa impor, não. Sempre vou dizer, quando a gente tiver representantes que vivam, vivam princípios, e aí o cara nem precisa ser evangélico. Se o cara não é evangélico, mas vive princípios evangélicos. Verdade. Defende princípios. Então, ele vai influenciar. Perfeito. Ele vai arrastar pessoas com o seu exemplo. Sim. E, infelizmente, eu não vejo que o presidente tenha prática. Mas a pauta está correta. Sim. A forma de conduzi-la é que fica desejada. Mas aí vamos orar para que Deus... Amém. Que Deus restaure isso. Quem sabe? Deus alcançou a mim, não pode alcançar a Bolsonaro. É verdade. É verdade. Pastor João, prazer tê-lo aqui. A sua visão de evangelho e a sua visão de política na Bíblia, e de uma maneira geral, é surpreendente para mim, muito profunda. Eu acho que o senhor tem muito a contribuir. Deus te levantou para isso. Como eu tenho também, muita contribuir. Por isso que já está contribuindo. E já estou contribuindo. Nesse programa já é uma contribuição. Amém. Não é que eu vi, não. É o programa, não é hoje, não. Mas para o senhor João, já fica o convite aqui. Esse é o último programa do ano que ele teve o prazer de receber. A gente vai fazer o próximo, na segunda quinzena de janeiro. E aí eu vou convidar o senhor para discutir mais assuntos. Nós teríamos muito mais assuntos. Estou sendo inspirado aqui para tocar em diversos assuntos, mas infelizmente o tempo hoje não é convertido. Ele não para para nos ouvir. Mas já fica aqui para os telespectadores ali do canal, para os ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Segunda quinzena de janeiro estaremos de volta. Vamos divulgar a pauta com antecedência. E aí a participação de todos será muito importante para não ficar aqui com um debate, um seminário, uma palestra. Queria agradecer ao nosso público. Deus abençoe. Ore por nós, ore por esse programa. Eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir com esse crescimento político do Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil cresceu em dez anos com essas instituições, o que não cresceu em quinhentos de existência. É verdade. É verdade. É verdade de existência. Muito obrigado. Obrigado ao que é Fernando, nosso... É verdade. A CIDADE NO BRASIL